Música Levave óculos meus em montes, com devênia auxilio mic, é o salmo 120. Levantei os meus olhos para o monte, lá vem o auxílio de Deus. Pode sentar. Estamos honrando hoje então Nossa Senhora do Monte Carmelo, também chamada Nossa Senhora do Carmo. Carmo quer dizer jardim, plantação de uva, vinhedo. El é a abreviatura de Elohim, que é Deus. Carmel é a vinha de Deus, o jardim de Deus. E nesse jardim de Deus, uma flor especial, Flos Carmele, é Nossa Senhora. É a flor do Carmelo. Uma flor especial no jardim de Deus. Os montes sempre foram lugar mais perto de Deus, longe da terra, mais perto de Deus, lugar para a gente encontrar a Deus. Por isso nós temos muitos montes na Sagrada Escritura. Temos lá o Monte Sinai, onde Deus mostrou a sua vontade, deu os dez mandamentos. Moisés se dedicou a oração 40 dias, no Monte Sinai, e lá recebeu a palavra de Deus, os mandamentos. Aquilo que a gente deve fazer para fazer a vontade de Deus. Então foi no monte que ele descobriu a vontade de Deus. E ali o povo, então, fez a sua primeira aliança com Deus. Os montes são lugar de decisão. Lugar onde a gente toma a resolução de seguir a Nosso Senhor. No monte. Quando Moisés faleceu e veio no lugar dele, Josué fez aquele cérebro discurso ao povo antes de entrar na terra prometida, para a qual Moisés os tinha conduzido. E lá o Josué falou, vamos renovar a aliança com Deus, porque agora nós vamos entrar em terras estranhas, no meio de povos estranhos. Nós vamos entrar no meio de povos que adoram deuses falsos, seus ídolos. É preciso que nós conservemos a lei de Deus, mesmo no meio de gente que não honra a Deus. Então é preciso tomar decisão. Vocês têm que decidir pela vida ou pela morte. Ou seguem a Deus ou seguem os falsos deuses. Então hoje vocês têm diante de vós, ele falou para o povo, a felicidade e a desgraça. Seguir a Deus ou seguir os falsos deuses. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos o Senhor. Foi a grande resolução de Josué, a entrada à terra prometida. Eu e minha família serviremos o Senhor. Nós temos muitos montes, não é, na Sagrada Escritura. O monte Tabor, no qual Jesus se mostrou como Deus aos apóstolos, antes da paixão, para revigorá-los na fé e na coragem. O monte das Oliveiras, onde Jesus começou sua paixão, suando sangue, pensando nos nossos pecados, e nosso Senhor ali, a natureza humana de Jesus sentiu repugnância pelo sofrimento. Mas Jesus decidiu, tomou a sua decisão. Ele abraçou o cálice, faça-se a vossa vontade. E o Monte Calvário, o mais importante de todos, é ali que Jesus deu a sua vida por nós. E ali, como vimos nesse Evangelho, deu Nossa Senhora para ser nossa mãe. Ali, no Monte Calvário, no pé da cruz, Nossa Senhora e São João, receberam Jesus falando, Mulher, eis aí o teu filho. Filho, e nós todos, eis aí a tua mãe. No Monte Calvário. Depois, o Monte da Ascensão. Dali, Jesus subiu ao céu, deixando aqui a igreja, deixando aqui os seus apóstolos, deixando aqui o Espírito Santo, que veio fecundar os apóstolos, é a continuação de Jesus. E, principalmente, o grande legado de Jesus, a Santa Missa, que é um monte santo. Na oração ao pé do altar, a gente diz, né? Entrou ímã do altar e dei, que subirei ao altar de Deus. E a gente pede que Deus mande a sua luz. E a vossa, a sua verdade. Essa vossa luz, o vosso chamado, me levou ao vosso santo monte. É a missa, é o grande monte, onde se renova o sacrifício da cruz. O tabernáculo de nosso Senhor. Entre os montes, que nos falam muito, o lugar de se encontrar com Deus, os santos procuravam se refugiar nos montes. Porque fica longe do bulício do mundo, da confusão, do barulho, para se encontrar com Deus. Jesus também subia ao monte para orar. Entre esses montes, nós temos o Monte Carmelo. No Antigo Testamento, é o Monte de Elias. Elias gostava de ir lá para se recolher. Principalmente nas tristezas, né? Quando ele teve que fugir, perseguido, se refugiava ali também. Foi ao pé desse monte, Carmelo, que Elias desafiou os sacerdotes falsos de Baal. Baal eram falsos deuses. E desafiou o povo. Ou vocês têm que tomar uma decisão. Ou vocês seguem a Deus verdadeiro, ou seguem a Baal. Não pode ficar mancando dos dois pés. Um lado de Baal, outro lado de Deus. Não. Tem que tomar decisão. Os montes são lugares de decisão. Monte Sinai, Monte Calvário, Monte Carmelo. Então, Elias fez aquele desafio para que cada um invocasse o seu próprio Deus. Eles invocaram Baal, não conseguiram nada. E ele invocou o Deus verdadeiro e veio oferecer o sacrifício. Aí o povo matou todos aqueles falsos sacerdotes de Baal. Nesse Monte Carmelo, os discípulos de Elias também se refugiavam para orar. Quando começou o cristianismo, começaram as perseguições. Alguns cristãos arrostaram as perseguições, morreram pela fé, corajosos, outros preferiram se retirar. Ambos fizeram bem. São Pantão fugiu para o deserto. Vários outros monges foram, não, nós não vamos ficar no meio disso, não. Vamos rezar mais. Uns se salvaram pela coragem, outros pela oração. E no Monte Carmelo, lá pelo ano 90, também muitos cristãos se refugiaram naquelas cavernas do Monte Carmelo. como sendo os sucessores daqueles eremitas, filhos de Elias, que rezavam naquele monte. E ali começaram os primeiros eremitas. Então, a alma carmelita, Carmelo, veio desses monges eremitas dedicados à oração. E ali ficaram rezando. Quando foi na Idade Média, começaram as cruzadas, começaram as perseguições dos muçulmanos contra os cristãos. Aí que surgiram as cruzadas para libertar os lugares santos. E alguns cruzados, que eram ingleses, por exemplo, Ricardo Coração de Leão, levaram esses monges para ficar mais seguros para a Inglaterra. Então, eles saíram dali, do Monte Carmelo, e foram para a Inglaterra. para ficarem mais seguros e poderem rezar com mais tranquilidade, porque ali era a perseguição dos muçulmanos. lá, eles regularizaram a vida com a Santa Sé e procuraram um superior, que havia um rapaz muito de família nobre, São Simão Stock, que era um eremita, e o escolheram para ser superior. Então, esse São Simão Stock foi superior daqueles eremitas do Monte Carmelo, os carmelitas. E foi São Simão que recebeu a aparição de Nossa Senhora do Carmo, dando o escapulário como penhor da sua proteção. Recebe essa veste, aqueles que forem revestidos com ela terão a minha proteção especial, e aqueles que morrerem revestidos com esta veste não provarão o fogo eterno do inferno. Então, a garantia que Nossa Senhora deu àqueles carmelitas, e hoje se espalhou pela igreja toda, todos aqueles que recebem o escapulário fazem parte da confraria de Nossa Senhora do Carmo, estão sob a sua proteção. Então, fazem parte também da grande família carmelitana, composta dos padres carmelitas, das irmãs carmelitas, que são de clausura, e também de toda a família carmelitana, todos aqueles que usam o escapulário estão sob o manto de Nossa Senhora do Carmo. E aí se espalhou no mundo inteiro, com a bênção dos papas, Pio XII, de modo especial, recomendou muito que todos usassem o escapulário à veste de Nossa Senhora do Carmo. A veste de Nossa Senhora do Carmo exige de nós também uma decisão, já que os montes exigiram e exigem decisão, como foi o Monte Sinai, como foi o Monte Carmelo, como é o Monte da Missa, como a gente pede, nós temos que tomar uma decisão, quando estamos na missa, quando subimos ao Monte Santo, é para decidir, seguir a Nosso Senhor, que nós já decidimos no batismo, ou os padrinhos nossos decidiram por nós, mas nós renovamos na Crisma, na Primeira Comunhão, renovamos todo o Sábado Santo, na Semana Santa, a decisão de seguir Nosso Senhor. Essa decisão, eu renuncio a Satanás, renuncio às suas obras, eu prometo seguir a Nosso Senhor. Essa decisão precisamos tomar em nossa vida, e não claudicar com os dois pés, conforme reclamou Elias. Porque às vezes nós queremos seguir a Deus, servir a Deus e ao mundo, no meio do caminho, adotar as coisas de Deus, adotar o pecado, e a nossa fraqueza. Por isso que a gente está sempre se confessando, sempre pedindo a Deus. Cada confissão nossa é para dizer, não, eu renuncio ao demônio, eu quero seguir a Nosso Senhor, eu não quero ficar mancando, eu quero ser fiel a Nosso Senhor. É a decisão. E hoje em dia o mundo, com tanta sedução, com tantas coisas erradas, em tudo, na vida, na política, na vida de cada um, na vida de família, quantas ideias erradas que nós vemos por esse mundo, mas nós prometemos seguir a Nosso Senhor. Nós prometemos seguir o que a igreja nos ensina, pega lá o catecismo da Igreja Católica, ali está a doutrina de Nosso Senhor em tudo, sobre a pureza, sobre a família, sobre a indissolubilidade do matrimônio, contra o aborto, tudo já está escrito, é só nós seguirmos. Nós já prometemos isso a Nosso Senhor. Então é hora de sempre tomarmos decisão. Então agora, no Monte Carmelo, diante de Nossa Senhora, do Monte Carmelo, vamos tomar a mesma decisão. Eu quero seguir melhor a Nosso Senhor. Eu quero, eu me decido a ser mais fiel a Nosso Senhor, a ser discípulo, como Nosso Senhor espera de nós. Essa ordem carmelitana, já produziu tantos santos, os mais recentes, São João da Cruz, Santa Tereza de Jesus, Santa Terezinha do Menino Jesus, o Tito Brasmaru, também os outros todos, Santa Elizabeth da Santíssima Trindade, todos esses, a Edith Stein, que se converteu, carmelitas, uma multidão de santos carmelitas que se decidiram seguir Nosso Senhor mais de perto. Vamos segui-lo também. Hoje é dia, estamos aí ao pé do Monte Carmelo, diante de Nossa Senhora do Monte Carmelo, pedindo a ela a força, porque nós somos fracos, nós podemos cair, nós prometemos amanhã mesmo que estamos caindo. É preciso que Ele nos dê a força, a coragem, que nós pedimos em cada Santa Missa, cada comunhão, usando os capulares de Nossa Senhora do Carmo, que ela que é a Nossa Mãe, proclamada no alto do Monte Calvário, que ela nos dê a força e continuarmos seguindo Nosso Senhor. Diante de tanta confusão do mundo, o que mais importa é a gente ter de Nosso Senhor. Quando chegar a hora da nossa morte, tudo mais não vai importar nada. O que vai importar é nós sermos de Nosso Senhor e que nós sejamos dEle até na hora da nossa morte, revestidos com o escapulário, recebendo a Sagrada Comunhão, para nós irmos ao encontro dEle, de Nossa Senhora, dos santos carmelitas, todos aqueles que conquistaram o céu. Que Nossa Senhora do Carmo, então, nos guarde, nos proteja, nos dê a perseverança do bem, a coragem para sempre fazermos o bem e um dia estarmos todos no céu. Amém. Amém.